Em busca de adrenalina, autoafirmação ou só mesmo para se exibir, algumas pessoas arriscam as próprias vidas e a vida dos outros disputando corridas em veículos potentes. Prática ilegal conhecida popularmente como racha. Essa prática criminosa está tipificada no artigo 308 do Código Brasileiro de Trânsito. E o motorista que for flagrado disputando racha terá o veículo apreendido, pode pegar de 2 a 4 anos de prisão e a pena pode ser agravada se houver lesão corporal ou morte e ainda perder o direito de dirigir. E foi em um racha que dois jovens perderam a vida de forma trágica no último final de semana aqui na capital. Marcela Sônia Gomes, de 15 anos, e Vitor Fonseca, de 20, morreram depois que a caminhonete que estavam capotou várias vezes durante um racha na Avenida T9, no Jardim América. Dentro do veículo, havia mais quatro pessoas. O motorista disputava um racha com outro carro de luxo na madrugada do último sábado. Todos voltavam de uma famosa boate no setor marista. Um levantamento feito pelo Mova-se Fórum de Mobilidade mostrou que somente este ano, 374 autuações foram feitas envolvendo direção perigosa em Goiás. Entre elas, se destaca o racha. Mesmo sendo, dentre as multas, 5% somente é de práticas relacionadas à racha, à roleta russa, a manobras que colocam em risco outros motoristas, apesar de toda dificuldade, os fiscais de trânsito autuaram mais de mil pessoas nessa questão. Então, imagino que o número é muito maior do que esse, porque esses eventos ocorrem normalmente de madrugada, em partes onde não tem tanta fiscalização. Segundo o coordenador do Fórum de Mobilidade, em Goiânia, a prática de racha parece ser algo cultural. Nós temos até uma praça famosa ali no setor aeroporto, que é a Praça do Racha. E, infelizmente, isso vem se repetindo a cada final de semana, feriado, ainda mais em relação ao acesso a carros de luxo, a carros muito potentes. Então, isso realmente é uma questão cultural muito enraizada na nossa sociedade. Os números de acidentes com mortes registrados pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito mostram que tanto a capital como o Estado mantém grande quantidade de óbitos em ocorrências de trânsito. Em Goiânia, foram 212 vítimas em 2019, contra 216 no ano seguinte. Em todo o Estado, foram 1.190 em 2019, contra 1.449 no ano passado. Na capital, a maior incidência de infrações de trânsito é a alta velocidade. Apenas nos quatro primeiros meses desse ano, foram 135.226 multas por alta velocidade aqui na capital.